Olá, tudo bem? Como que você está? Seja bem-vindo a este congresso, agradeço de coração a coordenação do mesmo por terem me convidado para participar e poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. O que me traz aqui na data de hoje é para trabalhar um pouquinho sobre metodologias que nós podemos aplicar na educação corporativa. Fala-se muito no ensino superior de preparar para o mundo do trabalho, preparar para o mercado de trabalho, mas quando a gente vai do outro lado, quando nós trabalhamos e interagimos como pedagogos na educação corporativa, na universidade corporativa, a gente percebe que nem sempre a academia prepara esses profissionais para este mercado de trabalho tão exigente e tão dinâmico e quando nós vamos propor um treinamento, uma formação, uma educação continuada, requer um planejamento muito minucioso e trabalhando várias dimensões. Então, o que eu trago para vocês no dia de hoje, como nós vamos ver no slide, nós vamos falar sobre o método de ensino para educação corporativa sob a perspectiva da taxonomia Bloom. Então, nós vamos trabalhar quatro temas. A minha fala vai estar dividida em quatro temas. O primeiro tema será a aprendizagem. No segundo tema, nós vamos falar sobre a educação corporativa em si. Na sequência, o conteúdo que nós vamos abordar será fenômeno plural e interativo como aprendizagem dentro dessa educação corporativa. ele precisa ter diferentes observações, diferentes visões, diferentes sentimentos e ações para conseguir interpretar esses comportamentos diversos de diferentes gerações que estão trabalhando em conjunto dentro das corporações para que nós consigamos obter um bom resultado no treinamento. E, por fim, a metodologia a partir da taxonomia Bloom. Então, vamos falar sobre o primeiro item. A aprendizagem. Como que se dá a aprendizagem do ser humano? Como se dá a aprendizagem já desde a mais ternidade, depois adolescência, já temos menor aprendiz trabalhando nas empresas? E como que ele está observando como que ele está se comportando diante das diferentes mudanças que acontecem, coisas que hoje são muito importantes, no mês que vem não podem não ser e no ano que vem com certeza não serão, né? Porque terão outras prioridades. Então, observem ali o que eu coloquei no slide. A aprendizagem, ela ocorre simultânea e interativamente em pelo menos três domínios que nós vamos abordar pela taxonomia Bloom. O cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Então, eu coloquei ali, vejam que temos ali um slide, um diagrama. Só que esse diagrama não quer dizer assim que a pessoa ou as pessoas, o ser humano, ele tem assim, ah, ele é mais afetivo, menos cognitivo, mais psicomotor. Não, não, não. Nada disso, tá? Aqui não é para avaliar características de pessoas, não. É para organizar e planejar você, pedagogo que trabalha em educação corporativa. Você, professor, você formador de pessoas que trabalha na educação corporativa. Então, se nós tivermos esses três âmbitos, essas três dimensões muito claras no nosso planejamento, a gente vai conseguir direcionar melhor as ferramentas, as dinâmicas, as metodologias e o resultado do nosso treinamento. Então, o que nós temos que trabalhar, né? Nesse item 1 que trata-se da aprendizagem, o domínio da aprendizagem. Na formação formal, né? Onde o aluno faz a sua educação profissional ou vai direto já para a faculdade, depois continua fazendo, né? A sua formação. Quando essa pessoa chega até a empresa, passou lá por processos de qualificação, processos de seleção e, às vezes, quando é trainee, ainda nem passa um tempo por treinamento, né? Para realmente ser escolhidos, serem escolhidos os que se destacam, é observado que tipo de formação que esse profissional está trazendo para a empresa, né? Qual a história escolar, qual a história acadêmica do indivíduo até o momento presente? O que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele pensa que sabe e o que ele tem certeza que sabe, mas na realidade ele não sabe. Então, isso tem a ver muito com o comportamento, como ele se vê, como ele se enxerga, como ele percebe as suas mazelas, né? Suas dificuldades e como ele se comporta diante disso e diante da equipe, diante dos seus líderes, né? Então, nós temos que ver, precisamos saber como foi a formação desse profissional, porque isso vai afetar a convivência social, né? No desenvolvimento de projeto, numa competição, né? Porque é uma competição dia a dia, existem alguns setores que a competição ela é mais acirrada, como, por exemplo, equipe de vendedores, né? Então, como que está a maturidade emocional, social e profissional deste profissional, deste integrante, deste colaborador que está na nossa empresa e que nós teremos que planejar um treinamento para ele e nós precisamos ver, aí sim, fazer testes, aí entra o pessoal de RH, aí entra o pessoal de psicologia, para verificar qual é o comportamento, qual é a personalidade, né? Ele é mais ativo, ele é mais observador, ele é mais organizado, ele é mais das nuvens, né? Mais sonhador, como que ele é? Isso vai refletir também no comportamento dele social. E tem uma questão que é muito legal, né? Se eu tô ok, você está ok? Então, nós estamos bem? Isso fala muito em relação, né? A gente tá bem? A gente tá bem mãe? A gente tá bem pai? A gente tá bem marido? A gente tá bem esposa? Como que é? Então, a gente quer saber se a gente tá bem, que a gente precisa ser aceito, a gente precisa se sentir bem para desenvolver um bom trabalho. E a gente precisa de metodologia para isso, para desenvolver algumas questões, principalmente a respeito da afetividade, para conseguirmos trabalhar melhor o nosso, a nossa resposta, né? As exigências das corporações, das organizações, das empresas. Então, como que está a minha resiliência frente às adversidades pessoais e funcionais, né? Então, a gente precisa saber como que está isso da nossa equipe, das pessoas que fomos contratados para desenvolver um projeto de treinamento. Então, percebam que eu falei da parte formal, eu falei da parte de maturidade emocional e de como que a pessoa lida com as reações dos outros, ou com o resultado das atitudes dos outros, né? De terceiros. O que está aquém da minha vontade, né? O que está independente de mim. Então, como que a pessoa consegue lidar com isso, né? Ou ela fica estressada, fica nervosa, quer que todo mundo haja e trabalhe e consiga exercer as suas atividades no seu ritmo, né? Então, no treinamento, nós precisamos também trabalhar essa questão da ansiedade, né? Então, e existe procedimentos mais focados, mais direcionados, com ações a serem executadas com um melhor direcionamento. Então, é isso que a gente vai propor quando chegarmos no conteúdo metodologia. Então, vamos para o próximo slide. Nós falamos aqui de quatro domínios, vamos assim dizer, no que diz respeito ao comportamento das pessoas, seja na questão afetiva, cognitiva, funcional, social, psicomotor e social. Então, no domínio afetivo, a aprendizagem afetiva tem a ver com percepções, com crenças, com emoções, com valores. E precisamos ter muito cuidado. Isso é cultural, né? Então, nós precisamos ver como que são os valores das pessoas que compõem aquela equipe, aquele time, aquele grupo que pertence àquele setor daquela empresa, né? Então, nós temos que saber qual que é a cultura daquela organização, se é uma empresa multinacional, se ela é empresa familiar, apesar de ser multinacional, se ela é uma empresa de capital aberto, como que é, quais são os valores da empresa, e daí verificar quais são os valores, crenças e emoções, né? Que tem os nossos colaboradores, e entre tanto do profissional para com a empresa e dos profissionais para com seus colegas, dos profissionais para com seus líderes, dos líderes para com seus subordinados. Então, esse domínio afetivo, ele precisa ser muito bem trabalhado, mesmo que seja um treinamento técnico. O treinamento técnico vai ser para habilitar pessoas que interagem entre si, né? Então, há necessidade de levar em conta, em todo o planejamento de formação continuada, de educação continuada, de treinamento, a questão do domínio afetivo. O domínio cognitivo é a aprendizagem cognitiva, ela tem a ver com processos como memória, interpretação, pensamento crítico. Então, para que eu consiga ter uma boa memória, eu consiga ter uma tranquilidade para ter um pensamento crítico alinhado com o que eu planejei, o meu domínio afetivo tem que estar equilibrado, porque senão eu fico desmemoriada, fico estressada e não consigo tomar decisões a partir daquilo que eu sei, a partir daquilo que eu estudei, a partir daquilo que eu me preparei. Então, faz parte também de um treinamento técnico direcionar esses profissionais para saber aliar, né? Porque não existe aquela história de que em casa eu deixo os problemas e vou trabalhar. Hum, nada disso, né? A gente não é uma caixinha que fecha lá a caixinha, guardo lá, guardo os meus problemas lá, ou guardo os problemas dentro da empresa, dentro da gaveta e vou para casa. Não, né? Por mais que eu não seja o dono da empresa, né? Porque daí eu vivo a empresa 24 horas por dia, mesmo que eu seja um, vamos dizer lá, um telemarketing, um operador de caixa, um entregador, então eu sei que eu tenho que cumprir as minhas metas, eu tenho o meu horário, dentro daquele horário para desenvolver as minhas atividades, e a hora que termina o meu expediente, eu vou lá, fecho o meu ponto e vou para casa. Então, o meu trabalho, ele foi bem executado. Mas como que está o ambiente de trabalho? Como que está a minha relação com os meus colegas? Isso vai interferir no meu desempenho cognitivo, no meu domínio cognitivo. Então, nós temos também um outro domínio a ser trabalhado, que a atividade psicomotora, ela tem a ver com movimentos amplos e restritos. Envolve arte, esportes, procedimentos ligados à área de saúde, entre outras. Então, você é um profissional da estética, por exemplo. Aí você está estressada, você não está bem, mas você conhece muito bem a técnica de relaxamento, e você tem uma cliente para atender, um cliente para atender, e ele vai lá na sua cabine, ele vai deitar lá na sua maca, e você não está bem naquele dia. Então, você não vai conseguir desenvolver todas as manobras que precisam acontecer, por mais que o seu domínio cognitivo esteja bem, porque o seu domínio afetivo não está bem. Então, compreendem que quando esse profissional, uma clínica de estética, vai fazer um treinamento com todos os seus profissionais, não adianta focar no produto novo, não adianta focar na técnica nova, no procedimento estético novo, sem abordar o comportamental, o afetivo. Porque isso vai afetar em todo o resto. E, para concluir, mas não menos importante, o domínio social. A aprendizagem social se dá pelo domínio dos recursos de comunicação, tecnológicos e interações sociais. E nesse mundo digital que nós estamos, como que estão as interações sociais, as relações sociais, as relações familiares e as relações de trabalho? Então, nós precisamos observar isso e precisamos levar em conta. A gente não pode mais pensar na educação 1.0, vivendo a educação corporativa 4.0, indo para 5.0. Então, não adianta, eu tenho que ver quais são as diferentes gerações que a gente tem dentro da empresa. Pois bem, então, no início da fala, da palestra, eu falei que estaria aqui para vocês uma metodologia sobre a perspectiva da taxonomia Bloom. Mas taxonomia, o que é isso? O que vem a ser? Então, taxonomia, ela é um sistema de classificação que possui três características. Uma característica cumulativa, que significa que a categoria do sistema de classificação abrange as categorias procedentes. O segundo é a hierarquia. Implica que, no sistema de classificação, uma categoria é superior às que procedem e inferior às que sucedem. E, por fim, um eixo comum, que é a propriedade que a taxonomia possui de ter um traço comum a todas as categorias que integram. Então, tudo isso a gente vai resumir no quê? Trazendo isso para a educação, trazendo isso para a educação corporativa, o objetivo educacional é um enunciado, quando nós vamos fazer o planejamento, a gente tem lá, ao final deste curso, eu quero que o meu funcionário, o meu colaborador desenvolva competências, essa e aquela outra, e seja capaz de quê? Então, a gente sempre coloca o objetivo, que a gente aprendeu lá na escola, que o objetivo, ele precisa começar sempre com o verbo, porque verbo indica a ação. Então, qual será a ação deste profissional que saiu do treinamento? O que ele tem que fazer? Então, ele entrou de um jeito, como que ele tem que sair ao final do treinamento? Então, o objetivo educacional que você vai colocar, não é assim qualquer verbo. Ah, eu vou colocar um verbo, vou lá pegar uma lista de verbos na internet, né? Os professores de metodologia odeiam isso, né? Listas de verbos da internet, porque daí o aluno coloca e não sabe nem por que ele está usando aquele verbo na pesquisa dele. Mas falando aqui de objetivo educacional, ele precisa ser renunciado de expectativa da aprendizagem, que um instrutor, um professor, um pedagogo, um formador, um facilitador, tem em relação a seus alunos, aos participantes do treinamento. Então, quais são os dois aspectos salientes num objetivo educacional? A aprendizagem e o aluno como protagonista. Ele é o meu principal, é nele que eu preciso me concentrar e é o resultado da atitude dele, seja afetivo, cognitivo, psicomotor ou social, que este conjunto trará resultados positivos à empresa. E ele vai ficar feliz, e a empresa vai ficar feliz. Então, vamos agora para o segundo conteúdo desta fala, que é a educação corporativa propriamente dita. Então, assim, o desafio, ele é imenso, ele é grande. E a gente fala agora de educação à distância, né? Estamos vivendo a educação à distância já no presencial virtual, né? As lives, os meetings. Então, estão acontecendo as coisas muito rápidas, né? As videoconferências. Então, há uma agilidade na informação absurda. E quem está liderando as empresas, nós temos pessoas já de mais idade, né? Acima dos seus 40, 50 anos, que estão liderando jovens, né? Nos seus 30 anos, que estão na ativa, que não têm paciência, que estão ali no momento em que ele pode, que ele tem vontade, ele quer aprender, ele quer a informação. Ele precisa, a gente precisa verificar um novo jeito de ensinar. Porque o aprender já tem um novo jeito. Porque o público é diferente. Então, nós precisamos ensinar no treinamento, né? Precisamos pensar nos integrantes desses treinamentos, não mais com workshop, com horário pra coffee break, intervalo, trabalho em grupo, apresenta no final do grupo. Hum, isso já era, né? Isso é escolinha na cabeça deles, na cabeça dos jovens. Eles querem algo muito, muito ativo. Eles querem podcasts, eles querem tutoriais, eles querem hipertensos, hiperlinks, jogos diversos, interativos, e tudo com relação àquilo, ao interesse dele. Então, a gente tá falando da geração Z, né? A geração Z, ela é, ela precisa de multiformatos. Ela é muito rápida, ela já nasceu clicando, né? Ela já nasceu na era digital. Então, ele, ele precisa, assim, é, ele, ele desponta, já pra economia digital, né? Pra economia 4.0. Então, seja o integrante desse meu treinamento, ou o público que esse integrante vai atender, né? Então, como que ele, qual é o vocabulário dele, né? A forma dele, até se vestir, como deverá ser. Então, às vezes, quando nós vamos falar, né, pra uma equipe, isso acontece de novo, você tá, equipe comercial, equipe de contabilidade, recursos humanos nem tanto, mas tem, assim, algumas equipes controladoria, né, que tem uns profissionais, assim, de mais idade, porque realmente eles têm bastante experiência, bastante formação, e daí eles vão pra esses treinamentos onde tá toda essa juventude, né? Então, nós precisamos saber lidar e tirar o melhor de cada um dos participantes com as suas diferentes realidades, com seus diferentes valores, com as suas diferentes percepções. Então, voltando na geração C, quem são geração Z? São os nativos digitais. Eles já convivem com a tecnologia mais evoluída, eles têm muita facilidade em adquirir e têm muita sede de conhecimento, de novidade. Então, as estratégias didáticas a serem aplicadas a este público não pode ser mais café com PowerPoint, não pode ser mais workshop o dia inteiro, oito horas, que você faz todo mundo viajar pra um lugar só e fica lá, enfurnado numa sala, com palestra, intervalo, palestra, trabalho em grupo, apresentação, avaliação do que aconteceu. Não! Eles não suportam mais isso. Eles querem trilha de aprendizagem, eles querem autonomia, eles querem gamificação, eles querem story selling, eles querem outro tipo de estratégia, eles querem realmente que você conte histórias e tenha enigmas pra eles desvendarem. Então, essa é a educação corporativa de agora, de hoje, onde a aprendizagem, ela é modificada e observada a todo instante. Por outro lado, a gente vai observar ali no slide, ocorre no indivíduo em decorrência de uma instituição, a aprendizagem, consequentemente, essa mesma aprendizagem tem a ver com alunos, a instrução é domínio do professor. Mas o professor também, ele precisa aprender, ele precisa se atualizar, ele precisa estar antenado com a aprendizagem deste aluno, que vai ser o resultado. Lembram lá? O objetivo educacional, ele tem que ser focado numa ação prática voltado ao trabalho dele? Então, aspectos do objetivo educacional, quais são? Vamos ver lá no slide. Primeiro, ele expressa a aprendizagem, ou seja, um comportamento que pode ser observado. E segundo, é um comportamento do aluno, do participante. Um comportamento conotativo de aprendizagem deve ser observado. Consequentemente, o verbo deve conotar uma ação visível. Não pode ser algo assim, refletir sobre, sentir, não. Ele tem que ser executar a resolução, a resolução, comunicar, adquirir, catalogar, realizar, elaborar objetivos que empreguem verbos que denotem ações visíveis com resultados que estejam em consonância com o objetivo da empresa. Então, a gente tem que evitar verbos no que implica ser inobservável. Por exemplo, compreender, entender, perceber, verificar, identificar, mas não, ele precisa ser assim, muito prático, saiam da linha da metodologia científica. Então, outro slide, eu coloco ali que os domínios da aprendizagem da educação corporativa precisa conhecer as diferentes gerações, dominar as metodologias ativas da educação 4.0, ter uma adaptabilidade e resiliência no próprio processo de aprendizagem. E, além da, ao elaborar teu planejamento, quando você coloca o objetivo, ele precisa sempre estar no modo infinitivo ou no tempo futuro do modo indicativo. Para que, de fato, conheça, o conhecer, o fazer, o aprender, o realizar, ele precisa, a aprendizagem, ela precisa ser entendida como um fenômeno plural e interativo. Que ele acontece o tempo todo, ao longo da minha vida. Então, esses domínios de aprendizagem, eles precisam ser trabalhados como um todo. Aí que vem a taxonomia Bloom, dividida entre afetivo, cognitivo e psicomotor, o afetivo que é o emocional, o cognitivo que tem a ver com o aprendizado, o psicomotor que tem a ver com o fazer acontecer, com a aplicabilidade. Então, a taxonomia para objetivos educacionais, nessa educação plural, interativa, universal, regional, então é o global e o local, ela precisa ser inclusiva, ela precisa estar atenta à diversidade. Para isso, existem taxonomias para objetivos educacionais de cada domínio, domínio afetivo, cognitivo, psicomotor. Essas taxonomias foram elaboradas pela pessoa que a gente usa o nome, o Benjamin Bloom, nos Estados Unidos. lá nos anos de 1950. Nossa, do século passado. Sim, do século passado, mas extremamente atual no que diz respeito ao planejamento. A gente não pode dizer não para o passado quando diz respeito a estudos, a tradição, quando diz respeito à forma de fazer que te ajuda a melhorar o teu atual. e para que o seu futuro seja de êxitos. A gente tem que deixar no passado coisas que realmente nos puxem para baixo, coisas que realmente não deram certo e aprender com os erros. Então, é pouco usado a questão da taxonomia Bloom, mas como eu sou professora de metodologia científica, quando eu assumi um cargo na área de educação corporativa, para mim foi muito claro que eu precisava ter um planejamento totalmente voltado para o resultado. Então, se eu estou treinando engenheiros que trabalham na área de engenheiro agrônomo, que trabalha na área agrícola de colheitadeiras, venda de colheitadeiras, ele precisa entender da colheitadeira? Precisa. É um treinamento técnico, que não era a minha parte. O meu treinamento era a formação, era pessoas, era processos, era mercado, indicadores, para que o resultado da performance desse engenheiro, que não tinha formação para vendedor, ele conseguisse, de fato, compreender todas aquelas informações e, para isso, eu precisava de metodologias diferentes. Eu precisava de metodologias que desaprendessem para depois aprender. Eu precisava tirar aquele quadradinho do engenheiro e, às vezes, quando estou com um grupo de professores que estão tão acostumados a fazer daquela forma, às vezes você, meu colega, às vezes eu, mas eu sempre fiz assim, estava dando certo, mas não está dando certo para aquele aluno, não está dando certo para aquele professor, se eu sou um pedagogo de escola, por exemplo. Então, há necessidade do meu planejamento eu usar objetivos educacionais que levem ao resultado esperado pela direção, pela superintendência, enfim, pela mantenedora daquela empresa. Então, aqui, voltando na taxonomia Bloom, eu coloquei aqui nesse slide que é um sistema de classificação com propriedade de cumulatividade e hierarquia e eixo comum, destinado à classificação de objetivos educacionais. Então, aplicando a metodologia Bloom, da taxonomia Bloom, é uma metodologia para a educação corporativa sobre a perspectiva da taxonomia Bloom. Eu trago ali nesse slide habilidades, estratégias didáticas e de olho na eficácia. Nas habilidades, a gente ouve muito agora na educação corporativa, existem muitos modismos, existem muitos termos em inglês, então usa-se muito o hard skills e o soft skills. O hard skills é assim, como que você era contratado e como que você tinha plano de carreira para você subir, crescer dentro da empresa. Ah, você tinha que ter curso técnico, era pouco, tinha que ter graduação, era pouco, tinha que ter pós-graduação, era pouco, tinha que ter mestrado, tinha que ter doutorado, falar inglês, entender informática, então esse é o hard skills. mas agora, o que é exigido, não é, tudo bem, você tem que ter formação também, mas você tem que ter os soft skills, né, que eu tenho que ter habilidades comportamentais, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter noção, senso de liderança, eu tenho que ter comunicação inter-relacional, eu tenho que saber trabalhar sob pressão, né, eu tenho que saber trabalhar com o diferente, eu tenho que me comportar de maneira diferente, então, o meu treinamento, ele tem que ir por esse viés, né, então tudo bem, eu já sei que tecnicamente você é bom, mas vamos ver como que você vai demonstrar esse seu saber, né, então, como que eu vou criar e elencar os meus objetivos focados num fazer, num realizar, pra que tenha significado e tenha conexão com o dia a dia daquela pessoa que tá ali, é, diante do treinamento que eu propus. Nas estratégias didáticas, que eu já falei anteriormente, então, hoje a gente tem que trabalhar trilhas de aprendizagem, né, onde a gente desenvolva a autonomia com tempo, com tarefas, com atividades que ele precisa fazer, ele precisa devolver, né, há uma grande confusão, entendendo que interatividade é, e eu pergunto, você responde, não, isso não é interatividade, interatividade é muito além disso, né, é você propor um pensamento para mim, pra eu desenvolver o meu pensamento crítico, a partir daí eu vou desenvolver algumas atividades, eu vou produzir um texto, eu vou produzir um produto, eu vou produzir um, vou fazer uma observação a partir da minha realidade, eu vou criar um case, e daí sim, eu vou devolver a partir daquele ponto inicial, que o professor, que o tutor, que o instrutor, me passou, né, outras questões, além da trilha de aprendizagem, hoje que está muito em voga, é a gamificação, né, onde você coloca situações reais, situações daquele profissional, e que eles precisam competir ali, é um jogo mesmo, alguns são virtuais, alguns são tabuleiros mesmo, né, de gamificação, então as pessoas elas precisam até, até na hora de contratar, na hora de escolher, colocar os interessados naquela vaga, numa situação de competitividade, que você, ali você consegue perceber a questão comportamental, a questão do grupo, da individualidade, do respeito do outro, do respeito da opinião diferente, você pensa diferente de mim, mas você não é meu inimigo, por pensar diferente de mim, né, mas eu vou aprender com você, e vou saber argumentar com você, e vou crescer, porque quem pensa diferente de mim, faz com que eu cresça, se todo mundo diz amém pra mim, aonde está o meu mérito, né, e por aí vai, daí tem o story selling, que eu já falei anteriormente, né, que são, isso é usado há milênios, né, se acha que a questão do, do taxonomia de Bloom, dos anos 1950, é antiga, o story selling, era usado já por Platão, né, então são histórias, né, histórias que, isso é bíblico, inclusive, né, paródias, histórias que são colocadas, parábolas, né, que são colocadas, para que a pessoa reflita, e compare, então, a partir daquilo, ele desenvolve, então, ele vai abstrair, para desenvolver a capacidade de abstração, daquele profissional, e daí nós temos, o reskelling, que é a questão de requalificação, e tem a questão do lifelong learning, né, que a gente vai, um aprendizado ao longo da vida, porque, como a tecnologia muda a todo instante, a forma de aprender muda a todo instante, então, eu preciso sempre me requalificar, e eu preciso sempre, é, estar em pleno aprendizado, é, por último, nesse, nesse slide, eu coloquei ali, a questão do olho na eficácia, tem uma pessoa, que sempre, ela, ela, vai desenvolver algum projeto, ela diz, não coloca a palavra eficiente, e risca essa palavra eficiente, porque eficiente é obrigação, é fazer o que tem que ser feito, pronto, né, ele é eficiente, péssimo, essa pessoa, eu não quero, eu quero que a pessoa, seja eficaz, porque eficaz, é aquela que faz, o que tem que fazer, faz em menos tempo, produz muito mais, te dá um resultado melhor, do que você estava esperando, esse é o eficaz, e é esse profissional, que nós temos que formar, onde menos é mais, onde ele entende, que ele é o protagonista, ele é o responsável, por suas ações, e ele é responsável, pela sua autonomia, e por fim, para encerrarmos, então, essa minha fala, a gente vai falar, sobre o método, propriamente dito, né, então aqui, você, como os slides, vão ficar à disposição, de vocês, depois vocês vão poder, né, imprime, para vocês colocarem, isso em prática, e daí no final, também tem meus contatos, que depois a gente vai poder, é, tirar, tirar dúvidas, né, a respeito, ou compartilhar a experiência, de quem já trabalha, com treinamento, seja em escola, seja em empresa, seja na própria faculdade, né, então, como que você pode ter esse olhar, já, dentro da faculdade, para que este aluno, quando entrar na empresa, ele já continue, com o mesmo ritmo, né, e não comece do zero, como se ele não tivesse feito faculdade nenhuma, e tenha que começar ali, na universidade corporativa, então, nesse slide, eu coloco, taxonomia, de objetivos educacionais, dentro do domínio afetivo, então, vamos ver lá, dentro do domínio afetivo, nós temos a internalização, de valor, então, nós vamos falar, vamos tratar de caracterização, organização, valorização, resposta, recepção, então, dentro desse domínio afetivo, a gente fala muito de receptividade, né, o acolhimento daquela informação, o acolhimento da atenção, né, como que ele é do modo seletivo, do modo intencional, ele dirige a sua atenção, como que o aluno, ele se comporta, ele se porta passivamente, em relação ao valor apresentado, como que é essa receptividade? Dentro do domínio afetivo, também, tem a questão da resposta, que pode ser mais branda, pode ser mais, uma questão só de obediência, sim, vou fazer aquilo que você me pediu, mas eu vou fazer aquilo que você me pediu, vou fazer um pouquinho mais, né, aí que vem a questão da eficácia, a organização, né, um valor de reinterpretar o valor comunicado na instrução e trazer outros valores e conseguir fazer mais, né, mais do que o valor original, analisar sob diferentes ângulos, ele consegue organizar o pensamento e ele tem tranquilidade para isso, para essa observação, não é aquele que pega uma prova e já vai respondendo até o final, daí chega lá na última questão, diga, coloque seu nome e devolva e não responda a questão alguma, né, então a pessoa que tem esse domínio afetivo muito bem resolvido, ele vai com uma ansiedade baixa ler até o final, vai simplesmente colocar o nome e devolver sem responder nenhuma questão, porque não era para responder. E por fim, a caracterização, né, que é o processo de internalização, para que o indivíduo passa a ser identificado pela sua comunidade, como um símbolo, como um exemplo, ela me representa, né, essa pessoa me representa, o valor, ela incorporou tanto esse valor, o valor daquela empresa, a forma de agir, o resultado que se espera, que eu me inspiro nessa pessoa e sim, ela me representa. Então, eu represento alguma coisa para alguém, eu tenho essa força para ter essa atenção, essa admiração de outras pessoas, né, eu não tenho que ficar me preocupando com isso, mas eu preciso trabalhar isso dentro de mim e ver se o meu comportamento está afastando as pessoas ou está integrando as pessoas. Vamos para o próximo domínio, o domínio cognitivo. Vamos lá no slide. Então, o domínio cognitivo, ele fala de complexidade dos processos cognitivos, tá, então ele vai falar de avaliação, de síntese, de análise, aplicação, compreensão, conhecimento, e daí, nos dois, nas duas próximas lâminas, eu coloco ali quais são os objetivos, os processos, e o resultado desses processos, né, então vocês podem usar essas duas telas, aí sim, como exemplos, né, ou como ideias, para quando você estiver desenvolvendo o teu planejamento, é que eu tenho lá no objetivo de análise, quais são os meus elementos, e que processos que eu vou envolver nesse objetivo de análise, e que resultado que eu quero, eu quero que ele consiga relacionar por meio de gráficos, ele vai buscar as informações e classificar a partir de um questionário, ele vai agrupar a partir de uma tabela, então assim, eu digo o objetivo, eu digo como que é o processo que vai acontecer, e qual é o resultado, eu digo como eu quero receber esse resultado, né, mas ele, para ele ter aquele resultado, qual vai ser a primeira ação dele, né, e por fim, o domínio psicomotor, psicomotor, que é a complexidade de movimento, a gente tem a questão da percepção, do posicionamento, de colocar-se na posição correta, eficiente, para executar todas as, as suas atividades, as suas funções, né, até tem a questão da ergonomia, da forma como eu organizo o meu ambiente de trabalho, como eu organizo as informações dentro do meu computador, como é a sua área de trabalho, é cheio de post-it coloridinho, seja ele de papelzinho, ou seja ele post-it mesmo no próprio, na própria área de trabalho, né, como que é essa, esse posicionamento com relação a, esse seu fazer, com relação às metas e tarefas que são dadas a você, e que serão dadas lá para as pessoas que estão no treinamento, né, então, como que ele vai, como que a gente vai trabalhar diferentes ações, práticas, durante o, propondo durante o treinamento, seja por gamificação, ou seja numa trilha de aprendizagem, como que a gente vai trabalhar isso, para desenvolver melhor, né, essa questão, que vai estar alinhada, percebam que, a questão do posicionamento, tem a ver com a questão da organização, e tem a ver com a questão de análise, né, então a gente está falando de afetivo, de cognitivo, e afetando no psicomotor, por isso que lá no início da palestra, quando eu apresentei aquele diagrama, não tem o menos, o mais, não, um afeta o outro, se um está a falta, tem um de mais, um de menos, ele desequilibra, então há necessidade realmente da gente trabalhar, nos treinamentos, dando direcionamento, eu não tenho que trabalhar o conteúdo pelo conteúdo, eu não tenho que trabalhar a informação pela informação, e sim, sempre direcionando para uma ação, e no domínio psicomotor, para a gente concluir, tem a questão da execução acompanhada, a gente, como eu falei lá, a questão do menor aprendiz, né, então sempre a gente tem que dar autonomia, mas a gente precisa acompanhar essa formação, na nossa equipe, a gente tem que dar, delegar, nós precisamos ensinar os líderes a delegar, mas delegar não é assim, ó, eu mandei para ele fazer e faça, né, se vire, não, eu tenho que acompanhar, porque eu sou o líder, mas nós, da área de educação corporativa, nós, da área de treinamento, somos responsáveis de formar esses líderes, para saber lidar com essas pessoas de diferentes gerações, como eu falei anteriormente, e, por fim, nós temos ali, o completo domínio de movimentos, né, maestria sobre as ações, que se construíram objetos da aprendizagem, então, tudo que é proposto, e ele consegue executar, tudo que é, é, é dado como, como tarefa dada, tarefa dada, tarefa cumprida, missão dada, missão cumprida, então, essa pessoa, ela consegue fazer, ela consegue demonstrar, ela consegue agrupar, e, e ela, agindo dessa forma, ela, ela é, ela consegue interagir com todos, ela consegue fazer com que a informação interaja com todos os canais, então, na interatividade, como chave para o sucesso, eu coloquei da seguinte forma ali, nesse slide, o design de jornada de aprendizagem, né, nós temos que falar muito, é, de como que essa metodologia, ela precisa ser, essa metodologia de aprendizagem, ela precisa ser desenhada, para profissionais da educação corporativa, focada na construção de soluções, ágeis, simples, e intuitivas, então, volta aqui, se a gente vai falar de, de trilhas de aprendizagem, de educação à distância, usando todas as tecnologias que possam ser acessadas pelos smartphones, né, pelos iPhones, pelos Androids, dos funcionários, né, dos colaboradores, ou dos seus alunos, seja lá na, na faculdade, ou no curso técnico, a gente tem que falar das dores deles, falar que a gente entende, que é, né, tão junto, isso aí, tão junto, e vamos resolver, a gente veio aqui, pra, é, refletir sobre aquilo que você tá fazendo, o que não tá dando certo, por que que não tá dando certo, e o que que nós vamos fazer pra dar certo, pra dar resultado, né, então, dentro, as premissas, né, da interatividade, é que toda a aprendizagem deve ser orientada para a prática, todo o conteúdo deve ser orientado para resultado, Então, se você é responsável por um treinamento corporativo, se você é responsável pela formação continuada dentro de uma universidade corporativa, saiba primeiramente qual é o resultado, qual é a ação final de eficácia, faça seu planejamento sempre focando em ações, processos e resultado final aplicado, visível, com resultado mensurável, dessa forma, você vai ter muito sucesso no desenvolvimento de seus treinamentos, muito obrigada, adorei estar aqui com vocês, tomara que vocês também tenham gostado, no final, então, tem os meus contatos, as minhas redes sociais, as referências bibliográficas também estão aí, e me coloco à disposição aí, pra esclarecer qualquer dúvida, um beijo no coração, e até mais! e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri